Hoje vamos conhecer a história de Francisco Vieira. Ele fez do narcotráfico a sua profissão. Mas quanto que tá essa parada aí? Cinquentinha por cento. Cinquentinha? Cinquenta. Mas é da boa? É da boa. Tem certeza? Isso é coisa fina. Pegou pela polícia, Francisco passou dez anos de sua vida atrás das grades. Aí na prisão você passa por muito bom, porque lá tem gente de todo temperamento. Cinquenta, cinco, 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 cinco. Tem até que tirar sua própria vida, né? Pra não ficar ali, porque você olha, ainda vou ter que ficar tantos anos aqui. Mas nem mesmo a cadeia foi capaz de pará-lo. Jogos, mulheres e muito dinheiro eram seu pagamento. Porém, sua moeda de troca era a própria vida. A nossa história de hoje começa em Giparaná, município do estado de Rondônia. Este aí é Francisco, ao lado de seu amigo João. Os dois estão chegando de mais uma noitada. Três vezes. Você está bebendo. Olha, está vendo? Não, não se preocupe não. Eu estava bem em casa, mas essa tosse, mas eu estou vendo. Não é só. Não se preocupe não. Olha lá, vó. Olha quem que vem. Eu não falei com a senhora, vó? Não, gente. Olha aí, Francisco. Vó passando mal a semana, a madrugada toda, e você na rua, Francisco? Estava aproveitando a vida. Você estava aproveitando em vó, Francisco. Você sabe a condição de vó. Eu estou legal. Você está legal, mas ela está acelerada. Você não está levando a você, Francisco? O que é esse rapaz? É meu amigo. É meu amigo. É amigo meu. Ele era mais apegado, cuidava da minha avó, né? E ele ia falar, e eu não... Tudo errado, mas não queria... Não queria estar certo, né? Ele saía para as baladas, e eu passava a noite cuidando da minha avó com cãibra. Não, gente. Vão todo mundo... E aí, eu tinha levado ela para o hospital durante o dia. Liguei para um rapaz, um amigo meu, ele veio com um carro, né? Amigo da nossa família, e levou ela. E aí, tirou, bateu o elétrico dela, e o médico deu alta para ela. Oi, Zé! Ei, gente! Ei, mãe! Que bom que você chegou! A gente estava no espectáculo. ativa, te esperando. Muito bom, tudo bom, meu sobrinho? Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Como é que você está sentindo? O que o médico falou? Ó, o médico falou sim que ela está bem, mas ela precisa de um repouso e de observação. Então, eu achei melhor trazer ela para cá, porque ela em casa só tem eu, e ela está linda, né? Dois homens não tem que tomar conta dela. Isso, mãe. Que bom que você vai ficar aqui um dia. Vai ficar uns dias aqui, vó? Eu não quero dar trabalho para ninguém. eu não preciso. Eu dou conta de fazer minhas coisas. A gente sabe, mãezinha, a gente sabe, mas são os dias, só enquanto tem o medicamento para tomar, os horários, né? Isso é pouco tempo, mãe. Então, tá. Então, tá bom. Tá bom? Então, tá bom. Que bom. Eu chegava em casa do serviço, só tomava banho, já chegava, eu tomava um banho, já saía, para ir para uma balada, para, né? Uma curtição. E tinha uma área de lazer lá. Aí, eu fui para essa área de lazer. Quando cheguei lá, quando eu estou lá nessa área de lazer, sentada, conversando com o pessoal, aí o meu irmão chegou. Francisco, Francisco, você tem que ir lá em casa. Agora não está bom, não. Como assim, cara? Melhor você ir lá. Agora não está bom. Minha avó saiu boazinha do hospital, chegou na casa da minha mãe, jantou, deitou, deu um suspiro lá e morreu. Acabou. Mãe? Mãe? Não, é para esperar que a gente tem que conversar. A gente tem que conversar, a gente vai conversar. Natalina, eu disse que minha avó não beijou, eu vim ver minha avó. Eu quero ver minha avó, mãe. Mãe, eu quero ver minha avó, mãe. Eu quero ver minha avó, mãe. Calma, calma. É mentira, gente. Não, para, para. Para, para que eu tenho a mãe. Eu sei, calma. Não, para, para. Porra. Porra. Francisco perdeu a pessoa que mais amava. Agora, assolado pela dor da perda, o rapaz segue sua vida sozinho, longe de todos. Que mais amava. Que mais amava. Que mais amava. Que mais amava. Eu saí de Rondônia e fui para o Mato Grosso. Aí lá no Mato Grosso eu fui para a fazenda, trabalhar lá. Fiquei em um período de seis anos. E tinha toda a confiança do pessoal lá que eu conheci. Fui indicado por outro cara que eu trabalhei com ele há muitos anos. Bem-vindo à minha fazenda. A partir de agora você é nosso administrador. Vê lá o que tu vai fazer, meu filho. Não, pode deixar. Eu vou fazer um trabalho bom para o senhor. E aí, meu filho? Tudo bom? Ó, o chefe está aí hoje, viu? Tem que estar tudo conforme, tudo certinho. Tá, pode deixar. Bom trabalho para você aí. Não é geral, porque o homem está aí hoje, hein? Rosália, e você? Sabe que o chefe está aí hoje, né? Sim, sim. A comida está pronta? Tudo certinho já? Cafézinho para ele, queijinho separado. A casa está arrumadinha? Sim, sim. Obrigado, hein? Obrigadão, hein? Eu vim em 30 dias para fazer compra. Fazer a compra. Aí fazer a compra e ir para a fazenda. Lá para os outros pessoal que moravam lá, que mexiam na parte de cerca, de roça. E os peão. E aí nesse período eu parava nesse hotel. E nesse hotel eu peguei uma amizade com o dono dele. Oi, tchauzinho. Tchau. Aí meu amigo. Já comprei as coisas da fazenda. Está aqui a chave. O quarto está lá certinho. Cara, muito obrigado. Mês que vem eu estou de volta, hein? Aquele abraço. Ô, Francisco, espera aí. Eu te conheço há um tempo já, né? Eu estou pensando aqui, eu estou precisando de um novo administrador aqui para o hotel. Você não quer trabalhar comigo, não? Eu aqui no hotel? É. Olha, rapaz. Já tem bastante tempo que estou naquela fazenda, né? Eu vou pensar no seu caso. Te dou uma ligadinha para te falar. Aqui entre nós dois. Na verdade tem um por fora. É uma grana boa, você vai gostar. Dinheiro por fora? Ah, não. Agora eu vou te ligar. Pode ter certeza. Estou esperando então. Não, vou te ligar, hein? Até a próxima. Fiquei na braça, hein? Falou. Eu falei para ele, ah, vou voltar para a cidade. Então, aí eu larguei lá. E pedi as contas de onde eu estava há seis anos e vim trabalhar com ele. Aqui é sua chave, meu amigo. Muito obrigado por escolher o nosso hotel, tá? Ficamos muito felizes com a sua presença. Mas aqui, o dono do hotel aqui diz que vocês têm um diferencial de atendimento. Diferencial? Isso, um agrado. Mas quanto que está essa parada aí? Cinquentinha, por exemplo. Cinquentinha? Cinquenta. Mas é da boa? É da boa. Tem certeza? Você é coisa fina, você vai ficar relaxado. Posso confiar em você? Pode confiar, com certeza. Beleza, então. Seu seguinte, deixar cinquenta aqui, mais tarde você manda outro lá para mim. Pode deixar. Seu quarto é subir na escada, primeira direita. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Conheci uma pessoa que me influenciou no mundo do crime, aí no tráfico. Cansado da vida que levava e tentando ganhar muito dinheiro, Francisco entrega toda a sua reserva de dinheiro ao seu novo amigo e mergulha de cabeça no narcotráfico, a fim de lucrar muito mais. Aí ele foi para a fronteira, comprou a droga, viajou. Aí ele chegou, falou, esquece a sua parte do dinheiro. Esse carro aqui é você querer, você pega no valor de tanto. Tá bom, então. Pode deixar aí. Muita prostituição, né? Você fica envolvido com muitas mulheres mundanas, muita mulher do mundo. Porque você está ali, você está com dinheiro, quer estar ali com você, você também quer. Você tem a mulher que você quer, que você se ache. Aí o tráfico é aqui, você tem que ficar correndo para lá e para cá, guerra com seus inimigos, com medo de você andar na armada, com medo de ser roubado. Outra, você não pode ter que andar se desviando, que talvez você está ali carregando uma droga, com medo de ser roubado, mas sim, não pode ter que andar. Vou ver como a queda. E aí 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 A dita vida louca atraía cada vez mais Francisco. Para ele, nada podia atrapalhar sua felicidade, que estava tão somente no prazer com várias mulheres, baladas e drogas. Até que numa emboscada feita pela polícia, o mundo de Francisco começa a se desfazer e ele é preso. E aí, parceiro? E aí, Chiquinho, tudo bom? Vamos, mané, mano. Pô, cara, e aí? Paradinha pra você, mano. Passou em tudo, hein? Passou em tudo, hein? Vou botar o dinheiro aqui, ó. Volta aí, pô. E aí, você tá saída lá? Pô, da hora. Tá boa. É boa mesmo? É boa. Pô, cara. A casa caiu. Pô, amou pra mim, parceiro? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, 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 cala a boca! 45 dias preso, saí. Falei, ah, não, droga, não dá cadeia, não. Parei, não. Já liguei de novo, comecei de novo aí. Em 21 dias eu fui preso de novo. Aí tomei uma pena de 10 anos. E aí, pai? Como é que tá a mãe? Sua mãe tá bem, filho. Ainda tá lindo? Ainda tá bem, tá estudando. E as crianças, como é que elas estão? Nós devem saudar de sua filha. Eu também. Também tô morrendo de saudade. Mas, pai. Eu vou te pedir uma coisa. Não deixa a mãe vir aqui, não. Por quê? Isso aqui não é lugar pra vocês, não, pai. Na verdade, pai. Isso aqui não é lugar nem pro senhor, tá? Nem o senhor devia estar aqui, tá, pai? Se o senhor me ama, pai, de verdade. Pra chamar os filhos. Então eu vou te pedir, pai. Se o senhor me ama, você vai me prometer uma coisa. O senhor nunca vai deixar a mãe vir aqui. E outra coisa, pai. Não vem aqui mais, não. Pra chamar os filhos. Eu também amo vocês e é por isso, pai. Eu vou te pedir. Não deixa a mãe vir aqui nunca mais. Aí, na prisão, você passa por muito, porque lá tem gente de todo temperamento, né? Pensa até em tirar a sua própria vida, né? Pra não ficar ali. Porque você olha, ainda vou ter que ficar tantos anos aqui. Aí você vê, você olha, olha. Não consegue uma fuga, não consegue fugir. E aí, irmão, como é que você tá? Como é que eu tô? Olha isso aí. Isso aqui é um inferno, esse lugar. Eu tô a ponto de fazer uma besteira. Tirar minha vida, acabar com isso logo, só. Não, não, que isso. Deus tem o melhor pra sua vida, meu irmão. Não, não, não. Na boa, na boa. Pra pedir bíblia, não. Na boa. Eu prefiro dormir. A mente era criminosa ainda. Era só pensar em... Em delito. Sai ali. Ah, não. Sai ali. Eu vou de novo que eu vou ganhar. Vou recuperar o que é isso que eu perdi. Né? E não recupero é nada. Então, mano. E esquema lá. Quando a gente sair daqui, velho. Eu quero a região toda. A gente vai dominar o tráfico todo. Eu quero é tudo. Eu quero é tudo naquela região. Colocar todo mundo pra correr. Demorou? Vai ter muito dinheiro aqui lá, mano. Eu quero o dinheiro. Eu quero o dinheiro e a droga. Eu quero é tudo. Vai ser tudo nosso, velho. Vai ser tudo nosso. Demorou? Pronto. Parceria, hein? Tamo junto, hein? Aí eu saí da cadeia e... Aí chega aquelas amizades que te influenciam de novo. E aí? Vamos de novo? Vamos trabalhar de novo? E aí eu comecei de novo. Me afundar de novo. Olha, Francisco. O dinheiro tá aqui, velho. Tá tudo esquematizado lá pra gente. Como é que tá o movimento assim? Esse cara tá fino. Cada um num lugar. Agora a gente tem que avançar, velho. A gente tem que entrar. Tempo a gente teve pra fazer o plano na cadeia, né? Com certeza. Tempo a gente teve. Agora é ação. Beleza. Agora é ação. Agora é entrar lá, ó. Colocar pra não quebrar, velho. Colocar pra não quebrar. Vai ser nosso. Vamos dominar o morro, bicho. É nóis, velho. Dominar isso lá. Você não dorme porque você não tem paz. Você chama na porta da tua casa. Você não sabe se é um inimigo, se é a polícia. Se é alguém que já caiu ali com a... Você vendeu uma droga que ele já caiu ali e já te entregou. Já te caguetou e aí você fica atormentado. Você não tem paz. Aí! Me cobre! Bora, bora, bora! Vem, vem, vem! Começou a guerra tremendo e aí eu... né? Ameaças de matar por causa de pontos. Meu Deus, cadê esse homem? Ah, Francisco, você me paga. Você vai ver comigo? Francisco, onde você tava? Que isso, homem? Onde você tava? Há o tempo que eu tô te esperando aqui. Tá me tocado. Tô atrás de mim, meu. Eu tô grávida. Você tem que ir embora. Acorda! Eles vão te matar. Acorda, homem. Você tem que pensar na gente. Você já ligou pro seu irmão? Já. Já conheci comigo. Você tem que ir embora pra Belo Horizonte, Francisco! Eu vou pra BH? Calma! Você vai morrer! Eu vou pra BH, tá bom? Calma! Pensa mais em mim sem o seu filho! Eu vou pra BH, tudo bem? Acabou? Calma! A opção de matar, eu morrer. Aí eu falei, não, não quero isso mais não. Aí eu pitei e falei, eu vou largar tudo isso aqui. Porque vou embora, porque aqui eu não consigo mesmo parar. Então eu vou embora. Aí eu vim embora. E eu falei com o Alisson, eu falei, Alisson, meu irmão tá vindo aí, tá prezando, tá acontecendo isso, 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 e eu quero dar uma força pra ele. Você tem como me ajudar? Vamos trabalhar, rapaz? Vem, acorda! Vamos trabalhar! Natalinho! Oi! O chefe me chamou o Marcelo. E? Ele fica me chamando todo dia. Ele fica me chamando todo dia. Ele tá me chamando eu também, hein? Eu tô enrolando ele? Ué, enrolando é eu que tô enrolando, ele fica me chamando direto, não quero não, é? É o seguinte, eu aceitei o convite, mas... Ah, não! Você vai ter que ir comigo. Oxe, moço, eu tô enrolando um homem faz tempo. Para a surpresa de todos, a vida de Francisco começa a mudar. Quando por um convite de o Alisson, para participar de uma reunião, onde eles estudam a Bíblia, têm confraternização, compartilham uns com os outros, chamado Célula, ele vai com seu irmão Natalino. Nesse local, o jovem recebe Jesus como seu salvador. E a convite de seu chefe, o Alisson, ele decide ir ao Retiro Impacto Vida. Nesse evento, Francisco se vê liberto de todo o vício e tem sua vida transformada. Acompanhe. E... Aí fui no impacto. Aquela chacra, tudo assim... Aí fomos pro mesmo alojamento, né? Eu, mas... O Alisson, que ele é... Na equipe, ele era o anjo, só que eu não fui... Fui com outro... No anjo foi outra pessoa, foi o William. E... Começou ali, e Deus começou a me tocar mesmo. Falando comigo e falando e eu... Né? E... Aí fui no impacto. Meu irmão, ele foi tocado primeiro que eu. Espiritualmente. Eu vendo aquele teatro a respeito de Adutério, que era o forte da minha vida, né? Mundana. Ele já acreditava que a vida dele tava sendo mudada. Através daquela... Ida naquela chacra. Eu falei, o que eu quero pra minha vida é isso que... É... Viver... Realmente... Fui no mesmo. E aí, quando eu olhei, eu tava ali mesmo... Em pó mesmo ali. Chorando mesmo. Aquelas resistências que eu tinha... Já não... O meu coração mesmo já... É... Não era aquilo mais... Ele voltou muito feliz. Ele voltou já uma nova criatura. Graças a Deus, Deus transformou a minha vida mesmo. Porque eu era um cara muito... Muito orgulhoso. Muito assim, muito bicudo. Nariz empinado. Se eu... Chatear alguém, eu... Eu não consigo. Eu tenho que ir lá e... Me render mesmo, porque eu não consigo. A primeira coisa que você percebe no Francisco... Você devia ter feito uma foto antes e depois. Né? Aquela... Né? Aquela... Aquela expressão fechada. Aquele cara amargurado. Entendeu? Totalmente transformado. Aquela expressão feliz, tranquila. Deus ter colocado o Wallace na nossa vida. Né? Através dele. A convenção dele. Ele é um... Um referencial. Porque... Nós... As dificuldades que nós temos... É... Vemos até a ele. Nos dá sabedoria. Nos explica dentro da palavra. Eu pude... Né? Ter o privilégio... Né? De ser usado por Deus na vida deles. Porque através da minha vida, da minha restauração... Né? Alcançou a eles. Então hoje eu tenho muita alegria em ver o progresso que está acontecendo na casa deles. Na vida deles. Tanto profissional quanto pessoal. Para mim agora está sendo melhor, né? Porque quando... Logo quando eu cheguei aqui... Aí... Eu vim primeiro. Minha esposa ficou... Dez meses para chegar aqui. Com meus filhos. Aí fiquei so... Sozinho aqui. E... Para mim agora está sendo tudo mais fácil. Porque... Com a minha família aqui. Com a minha esposa. Com meus filhos. E... Deus tem nos abençoado bastante aqui. A respeito do nosso trabalho. Na igreja. Tudo. E é isso aí. Meu irmão é uma benção. Uma benção que Deus colocou lá dentro de casa. E a minha expectativa com... Com Deus na minha vida cristã é só... Eu não crescer. Fazer maturidade. Treinamento. Para mim cada dia me aprofundar mais na palavra. Será que as imposições feitas a outra pessoa... Podem ajudá-la a ser transformada? Podemos ver que o sistema e carcerário... Não fez nenhuma diferença na vida de Francisco. Porque mesmo depois de dez anos... Sofrendo e passando tantas coisas ruins numa cadeia... Ele não mudou. Ele queria continuar levando a vida que já tinha... De narcotráfico. Como é possível uma pessoa ser punida tão severamente... E ainda assim permanecer... Sem ter nada mudado no seu coração? É isso que acontece com o ser humano... Que tenta por suas próprias forças mudar de vida... Ser outra pessoa... E mesmo quando outros até tentam ajudá-lo... Ou mesmo quando se agem com severidade... Não muda. Porque o que a pessoa precisa é ser mudada por dentro. Ela precisa abraçar algo que venha transformar o seu interior... E que ela veja que vale a pena... Realmente ter uma atitude diferente. E mesmo assim ela precisa de algo maior do que ela... Que é o poder do Espírito Santo de Deus. Francisco passou por tantas coisas... E somente o poder de Jesus o transformou. Somente Jesus mostrou pra ele... Que aquela vida não valia a pena. E o amor de Deus o abraçou. O amor de Deus o constrangeu. E ele conheceu então algo maior do que ele... Maior do que tudo que ele conhecia. E assim ele se agarrou. Talvez você já tenha sofrido tantas punições... Tantos castigos... Até você que é menino... Enguas jovem... O seu pai tem agido com tanta severidade... Tentando colocar você na linha... Ou pra evitar que você entre em situações de risco... De drogas, de imoralidade... E mesmo assim você continua ali... Querendo essa vida errada... Querendo fazer essas coisas... E na primeira escapulida você faz. Por quê? Porque o seu coração pede isso. Mesmo você sabendo que é ruim... Que te destrói... Você não consegue se ver livre. Mas eu quero desafiar você a fazer diferente. A você se render a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E pedir que ele entre na sua vida... Que traga luz sobre toda essa escuridão... E que te conduza ao caminho certo... Que só vai te causar o bem. Você pode orar convidando Jesus para entrar na sua vida. Diga a ele que você abre o seu coração... Que se arrepende dos seus pecados... E que quer entregar a sua vida a ele. Nós podemos falar mais sobre isso... No projeto chamado Impacto Vida. Aí na tela você tem os nossos contatos. E nós teremos prazer em falar mais com você. Mas mesmo aí no seu quarto ou na sala... Onde você estiver... Jesus ouve a sua oração se for de coração. Bem... Nós estamos já encerrando mais um programa Impacto Vida. E eu espero por você na próxima semana. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.